Fala vaquerama Samuel Moura, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma curiosidade caso você vê aí em algum animal colar uma coleira assim dessa forma você não pensar que ele tá tratando como um cachorro nem criticar, geralmente isso é colocado em animais que tem um comportamento, que isso é comportamental tem um comportamento de enguliar, então pra evitar dele enguliar é colocado essa tipo essa coleira, tem um nomezinho que se dá um nome científico eu vou pesquisar aqui e vou colocar, mas pra evitar que ele engula ar, fica engolindo ar coloca-se essa coleira aí ele para de tá engolindo ar você pode tá também colocando uma pedra de sal mineral pra ele tá lambendo, se entertendo beleza? deixa essa curiosidade, Samuel Moura, nosso canal é voltado para os iniciantes amigos e amantes do cavalo Quarta de Milha, de vaquejada trazendo sempre aí dicas e curiosidades aí do cavalo Quarta de Milha, então fica essa curiosidade curiosidade aí cavalo com documento puro tava engolindo um ar e foi colocado essa escola aí e ele parou show? tchau e obrigado tchau e aí tchau e aí Obrigado.